Oi galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo, né? É, tá? Aqui é a minha filha. Olha, a filha da Rebequinha. E conta pra galerinha o que a gente tem no vídeo de hoje, Beca? Nós vamos fazer massinha de gelatina roxa. Olha só, pessoal, a gente vai fazer uma receita de massinha com gelatina. Então, vamos lá. Vai mesmo no primeiro? O primeiro o quê? A filhinha de perigo. Mas antes de começar, pessoal, já vai lá embaixo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E já ativa o sininho, né? É. Isso aí, pessoal. Então, vamos para o nosso vídeo. O que você vai precisar para a receita de hoje? Farinha. Farinha? A gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo. A Rebequinha vai colocar aqui. A gente já deixou tudo separadinho. A minha mãe que... Fuxiu daqui a receita desse. Ó, então você vai colocar aqui no... Ó, numa travessa. É... Duas xícaras de farinha de trigo. Não, não deixa aqui. Não, só que o meu Deus. Ah, a mamãe tá doida aqui, ó. O que mais? O que mais, Rebeca? A gente vai precisar de meia xícara de maisena. Eu estou aqui com a minha colinha de receita. Aqui, ó. Então, é meia xícara de maisena, que já está aqui. Eu amo esse também. Amo esse? E, gente, a gente já fez essa receita para testar. E ficou muito boa. Ela é muito macia. E o cheirinho fica ótimo por causa da gelatina de... Do cheiro de gelatina, né? Do sabor. E ficou maravilhosa. Ela fica muito macia. Então, vamos jogar aqui. Duas xí... É, meia xícara de maisena. O próximo ingrediente é meia xícara de sal. Então, vamos jogar aqui. Meia xícara de sal. Então, a gente vai... Misturar. Misturar. Vamos misturar os ingredientes secos. Bem misturadinho, tá bom? Depois os líquidos. Depois os líquidos. Então, a gente já fez essa massinha. Já faz um tempo e ela tá até hoje bem molinha. Ela não gruda na mão. Então, é maravilhosa, massinha. Tem problema mesmo, né? Pessoal, é bom fazer essa receita num lugar que possa sujar. Porque farinha suja, né? Rebequinha derrubou já um pouquinho. Mas acontece, né, Beca? É, acontece tudo. Então, a gente vai misturar bem os ingredientes secos. Que é o sal, a farinha de trigo e a maizena. Eu amo a maizena que fica mais macia. É, né? A textura da maizena é bem legal. É, que faz repuzinho. Repuzinho? Então, a gente misturou aqui. Agora, pessoal, depois de misturar tudo, a gente vai acrescentar duas colheres de limão. Você vai pegar o limão e vai espremer no potinho. Esse é limão? Esse é limão. A gente vai espremer no potinho. E vai ser duas colheres de limão, do suquinho de limão. Agora é o líquido. E vamos colocar aqui também duas colheres de óleo. O óleo de cozinha, que a mamãe usa, né? Que isso, né? Isso. Então, agora vamos misturar um pouco. Óleo de cozinha, que a mamãe usa pra cozinhar a nossa comida. Pra fazer o papá, né? Então, vamos ver. Pode levar pra um ovo aqui, né? Mas aí você quer fazer o quê com ovo? Acho que daí não vai dar certo fazer a massinha. Fazer um bolo, né? Ah, menina, a mamãe quer fazer já um bolo. É pra fazer massinha, né? Não um bolinho. Então, a gente vai misturar bem. Não pode. Que tá cru. Que coisa pra fazer massinha. Pessoal, então a gente misturou já os ingredientes. Agora, a gente vai precisar da ajuda de um adulto, né? É. Se for uma criança fazendo essa receita, é bom pedir a ajuda da mamãe, do papai, de alguém pra ajudar. Porque a gente vai mexer com água quente. Então, você vai dissolver. Pode, porque a mamãe vai te ajudar, tá bom? A gente escolheu a gelatina de uva. De uva não, é de amora. É. Mas ela tem a cor roxa. Então, você vai escolher o ingrediente da cor que você quer. A gente já fez uma rosa, que era de framboesa. E agora a gente vai fazer a roxa. Aqui, ó. É, pode abrir de qualquer jeito. Pode. Então, eu tenho aqui, ó. Uma xícara de água quente. E a gente vai dissolver a gelatina. Vamos colocar aqui. Posso jogar? Pode. Devagarzinho. Quero minha massinha. Aí. Então, a gente vai misturar. A massinha fica com um cheiro maravilhoso por causa do sabor da gelatina, do cheirinho da gelatina. Eu gosto de misturar. E é pra dar pra misturar. Então, mistura. Ó, a gente já dissolveu. Agora a gente vai jogar aos poucos na nossa mistura aqui de farinha. Então, vai jogar aos poucos e vai misturando devagar pra não espirrar. E aí que tá bem quente. É, senão fica bem quente. Mas é assim mesmo. Tá assim mesmo, né? Lá. Misturou um pouquinho, joga mais um pouquinho. Você vai jogar todo esse líquido, aos poucos, na nossa mistura pra fazer a nossa massinha. O que é bom jogando aos poucos, porque senão ele vai ficar muito mole. Mas é pra ir todo esse líquido na massinha. Então, vou jogar mais um pouquinho aqui. Nossa, que quentinho. É, então mistura com a mulher, meu amor. Minha mão vai ficar roxa. Vai ficar roxa? Posso misturar com a mulher? Não, não vale. Não, não tem que misturar o dinheiro com a mulher. Olha como está ficando a cor da nossa massinha. Tá ficando bem linda, hein? E tá com um cheirinho muito bom. É bom ver, pessoal, que depois pra misturar com a mão, é bom ver se não tá muito quente. Então, se tiver muito quente, deixa esfriar um pouquinho. E daí depois você pode misturar com a mão. Ou mesmo assim. Tem cheiro bom, né? Dá vontade de comer esse cheiro. Dá vontade de comer a massinha. Mas, ó, se for pra criança mais novinha, não tem problema por na boca. Porque é tudo... De... Cozinha. É, coisas de cozinha, né? Tudo caseira, a massinha. É bom não colocar, mas se tiver, isso não tem problema. Mas não pode pôr. Não, porque bebê não come. Hum? Porque bebê come. Não é que ele come. Se ele colocar na boca, não tem problema. Mas não é que pode ficar colocando na boca. Mas se ele colocar na... Porque às vezes massinha que compra em loja, não pode, né? Agora pode colocar a mão pra misturar. É um cação quente. Não? Não. Agora é só misturar pra ficar bem... Tudo a cor de certinho, né? Olha como tá com a mão. Pessoal, agora colocamos aqui na mesa pra terminar de misturar. E agora é só... Só misturar até ficar toda a cor roxinha, né? A cor da gelatina. Então, pessoal, ficou pronta a nossa massinha. Olha como ela ficou. Ela ficou bem macia. E eu tô fazendo uma montanha, tá? Rebeca tá fazendo uma montanha. Ela ficou bem... A cor ficou bem linda. O que a gente fez foi com gelatina de amora. Deixa eu focar pra vocês. Ela ficou bem legal pra brincar. Ó. E dá pra você... Dá pra você fazer várias cores. Dá pra você dividir a receita, fazer mais de uma cor. A gente só fez uma cor, mas dá pra você fazer as cores que você quiser. Não, nós temos duas cores. É, a gente já fez em outra receita, uma outra cor, que era rosa e ficou bem linda também. E agora é só brincar, só se divertir. É, você pode usar os moldes de massinha pra brincar, com faquinha, fazer comidinha, né filha? Dá pra fazer bastante coisa, né? É, minha avó vai fazer amora. Você vai fazer amora? Hum, Rebequinha vai fazer amora. É, mas ficou bem legal, é bem fácil de fazer e são coisas que você normalmente tem em casa e ela dura bastante. Você precisa guardar ela em um potinho e ela vai durar bastante, vai continuar bem macia. E eu adorei fazer essa receita. Você gostou, Rebeca? Sim. Gostou? Fica gostosa a massinha. E gente, ela fica com cheiro muito bom, né Rebeca? Dá vontade de comer, né? Fica com cheiro maravilhoso. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não pode comer. Não pode comer. É caseira, mas não pode comer. É pra brincar, né filha? Então é, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e fazer o que mais, Rebeca? E ativa o sininho. E ativa o sininho, pessoal. Então é isso, pessoal. Olha, muito bom. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês façam essa receita em casa. Que vocês se divirtam. E é isso, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, sua mágica. 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 Tchau, sua mágica.